A esposa do cantor Justin Bieber, a Hailey Bieber, não gostou muito dos comentários sobre ela lá no Grammy, né? Não, não gostou. Eu não acompanhei essa parte, o que aconteceu? E sabe, isso tudo foi por conta do look dela, do vestido dela. Então tá vendo, a gente não pode fazer comentários sobre as roupas das pessoas. É verdade, a sua camisola é linda. Vocês avisam pro Cadu. Nem essa toquinha do Justin pode falar? Nossa, tem valsinha pra notar. Nossa, a toquinha pode. E o terno do tio dele? A toquinha pode, né? Tem valsinha, produtora. Olha só, o terno do tio dele que já faleceu. É, aí pode. Aí eu acho que pode. Vamos passar um paninho pra essa situação. Mas o que aconteceu foi o seguinte. A Hailey usou um vestido no Grammy um pouco larguinho. Um vestido mais larguinho. De confortável. A gente presta pelo conforto, com certeza. E aí, teve um jornal norte-americano que falou que ela estaria grávida. E estaria com esse vestido mais larguinho pra disfarçar a barriguinha. E aí, ela negou. Falou, não teve nada disso. Não tem nada disso. Deixa em paz. Não tô grávida, gente. Deixa eu vestir a roupa que eu quero. Se meu marido pode colocar uma touca rosa, por que que eu não posso colocar um vestido de live? Por que que eu não posso apresentar o programa desconfortável? O Zé. Entendeu? Acho justo. E tudo que essa menina parece a Sasha? Vocês já viram? Eu juro que eu achei muito parecida. A Sasha, gente. Olha, bota aquela foto, Candine. Olha lá. Essa nem tanto, mas tem uma outra foto na sequência que parece muito a Sasha. Eu, pelo menos, eu acho que ela não parece. Nossa, é verdade. Parece a Sasha, essa menina. É verdade. Essa foto tá parecendo muito mesmo. Mas ela tá bem mais magrinha, essa moça, né? Parece. Pois é. E o Zé, escondendo a barriga onde? Que barriga que ela vai esconder? E o Justin parece aquele humorista, o David Joss Borges, muito parecido. Nada a ver.